Esse é um documentário sobre o Ministério Casa da Bênção, que está há 17 anos buscando sempre levar a Palavra de Deus a toda a população de Campos Salles e região. A CIDADE NO BRASIL O crescimento da obra, as vidas que frequentam o Ministério ou frequentaram e alcançaram vitórias através de Jesus Cristo. Aquilo que parecia sem a morte, mas Jesus mudou as minhas doutes, sou milagre e estou aqui. Os trabalhos na sede e nas congregações, os cultos, o sonho de ter um espaço maior para uma melhor assistência às vidas, com melhores condições de levar a Palavra de Deus e a sua história e as dificuldades. A CIDADE NO BRASIL O início da nossa obra aqui em Campos Salles começou em janeiro, no dia 23 de janeiro de 99. E quando a gente iniciou esse trabalho aqui, a nossa visão era cuidar de pessoa, acompanhar aquelas pessoas que viviam no vício e que a gente pudesse trazer para eles uma palavra amiga, um apoio a essas pessoas. E a gente iniciou com muita dificuldade, nós não tínhamos local, não tínhamos igreja, então juntamos a família e compramos essa propriedade aqui e a gente iniciou, fizemos três compartimentos, um banheiro com duas salinhas e iniciamos a obra nessa cidade. E de 99 para cá a gente continuamos, fizemos a igreja aqui e estamos com essa obra aqui cuidando dessas pessoas. Já bastante pessoas se converteram, muitos foram os curados, abençoados. Casais também que a gente sempre trabalha com casais, casais que chegaram a separar, a gente esteve ao lado deles, apoiando eles, conversando e hoje voltaram, hoje estão famílias felizes. E a gente está muito feliz com o que Deus tem feito em nossas vidas na cidade de Campos Salles. O que a nossa obra visa mais aqui para acrescentar a nossa visão é que a cada dia nós possamos preparar pessoas para que eles possam estar visitando os bairros da cidade e acompanhando mais de perto as pessoas. Mas para eu trabalhar dessa maneira, eu preciso ter pessoas mais preparadas, eu preciso trabalhar com mais pessoas. E a trabalhar com mais pessoas vai gerar mais gasto, porque aqui às vezes eu não tenho essas pessoas. Muitas vezes eu tenho que falar com pessoas que às vezes vêm de outras cidades e para chegar aqui não tem uma vida estabilizada aqui, já tem sua dificuldade lá fora, mas aí eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de alugar casa, eu vou precisar de ajudar também as pessoas, porque aqui é um local que tem muita dificuldade de emprego para as pessoas. Então, sempre a gente tem que dar a mão também para estar, nós visamos acompanhar mais os bairros melhor, porque a gente às vezes vê a violência grande. E quando a palavra de Deus entra no coração das pessoas, eles são mudados, eles pensam diferente, eles veem o mundo diferente. Eles começam a ter projeto de vida melhor para eles, quando nós amamos a Deus e obedecemos a Deus. A igreja se mantém através de dízimos e ofertas dos seus membros, porém, as condições para o mantimento da obra ainda é difícil, pois a igreja necessita sempre de acessórios para a realização dos cultos, como cadeiras, ventiladores, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. Além de conta de luz e água, mensalmente é pago o aluguel das congregações, que também necessitam das mesmas coisas que a sede. A igreja se mantém através de dízimos e ofertas dos seus membros, que também necessitam das mesmas coisas que a igreja necessitam das mesmas coisas que a igreja necessitam das mesmas coisas que a igreja necessitam das mesmas coisas. E nasce o coração dela na vida dela. Pai, todas essas vidas em suas mãos. Senhor, traga paz. Traga refrigério. Abençoa, Senhor, a mocidade. Abençoa, Senhor, as crianças, os obreiros. Abençoa, Senhor, a pastora da igreja. Estou aceitando Jesus como o meu Salvador, da minha alma e da minha vida. Estou entregando ao Senhor, para se vir a Ele e adorar em nome de Jesus. Qual o número de vidas salvas, libertas por Jesus Cristo, através da Casa da Benção? A igreja sede hoje, já se converteram muitas pessoas, mas muitos, os eventos que a gente faz também aqui, aceitam Jesus muitas pessoas, mas eles preferem congregar onde tem mais perto deles. Às vezes eles vêm lá do começo, do início da cidade e ficam distante da Casa da Benção. Eles podem por outras igrejas, né, que aqui tem várias igrejas, mas isso é bom, porque nós visamos o convertimento das pessoas, não é quantidade. Mas hoje nós estamos com a faixa de umas cento e poucas pessoas congregando aqui na sede e nas congregações, tem delas que a gente tem aproximadamente, delas 20, 30, outras 40 pessoas já tem, que a gente hoje está com congregação em Salitre, em Caldeirão e em Araribos. Então a gente visa que cada um, aproximadamente, umas 30, outras 40 pessoas, 40 e pouco, só membro firme, fora aqueles que é só frequentador, né. As congregações estão nas seguintes localidades. Sítio Caldeirão. Sítio Caldeirão. Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca envelhecerá, o pecado não seria, sou seu filho, sou da casa, sou José, vai começar com meu pai, você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui, pra te levantar, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Santo, Santo és, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Irmão, vamos dando glória aí misturado com aleluia Que é pra se ouvir no reino da glória Aleluia, tá fraco, tá fraco, mas tá fraco Aleluia Glória a Deus Se inimigo faze o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo Pois ele é benigo até para que os ingratos e os maus Sede misericordioso como também misericordioso como é vosso Pai Glória a Deus Não julgue e não será julgado Não condenes e não serás condenado O que a obra necessita para continuar levando o Evangelho Dando assistência, falando do amor de Cristo para toda a região A obra, irmão, necessita de fundos financeiros que nós não temos Porque a população que eu luto com eles é uma população de gente mais carente da cidade Então a gente faz um trabalho comunitário para essas pessoas Não é visando às vezes um diz, uma oferta não É cuidar deles para ver se a sociedade, eles vão mudando, eles têm outra expectativa de vida Até mesmo ajudar, que a gente vê hoje que a polícia sofre com pessoas E às vezes só a força do braço, isso não, às vezes não influi tanta coisa O que influi é quando o ser humano, ele vê que ele tem que ter um caráter E esse caráter ele vem de Deus Quando nós amamos a Deus e obedecemos a Deus E eu acredito que as coisas em Campos Salles A cada dia, irmão, ela vai mudar Porque Deus ama o povo dessa cidade Eu creio que Deus vai nos abençoar Em relação à construção da obra da sede da igreja Que visa dar uma melhor assistência aos cristãos do município O que falta para a continuidade dessa obra? A gente está parado já há quase um ano Essa obra está parada Às vezes eu não gosto nem muito de ir lá Às vezes vou porque tem que estar olhando Mas isso tem me causado angústia às vezes E a gente paramos porque não temos recurso nenhum Estamos esperando pela sensibilidade de alguma pessoa Que venha se estabilizar com a nossa necessidade Da população de Campos Salles Que queira nos ajudar financeiramente Para nós iniciar essas obras E não só também em Campos Salles Porque nas congregações eu vivo lá de aluguel Lá não é assim um prédio próprio da gente É aluguel E às vezes aquelas pessoas que a gente está cuidando tanto deles Às vezes a gente precisa mudar para outro local Porque às vezes aquele local subiu o aluguel demais E eu não estou com condições de pagar E eu sou uma viúva Eu vivo de uma pensão E então eu tenho essa dificuldade Aí eu mudo Às vezes muitos não são tão cuidados Por causa dessa situação de mudança A gente além da essa obra que a gente quer terminar Também a gente tem uma visão nessas outras cidades E um dia também ter um prédio próprio Então eu faço um apelo àquela pessoa Que puder nos ajudar Não é aquela coisa de dizer Ou você vai me ajudar com tanto A quantia que a pessoa querer nos ajudar Eu creio que vai ser aplicado na obra de Deus E eu creio que Deus vai dar uma recompensa A cada um que tem nos ajudado Essas pessoas nessa cidade Quais as dificuldades financeiras para o mantimento da obra As contas, os acessórios e demais afazeres É isso que nós estamos tendo Essa dificuldade E se essa contribuição vindo para nós Vai ser muito bem-vindo Não só para nós Como para toda essa população Que a gente tem Criança que a gente dá estudo vivo Ensaia com ele, eles louvam E muitas coisas que Uma das coisas que Eu sempre penso um dia Era se um dia eu tivesse Uma oficina para ensinar Alguma coisa para as meninas Os meninos E se eu sempre tive esse grande sonho Mas não sei Isso tem hora que Me emociona quando eu penso E não posso Mas isso eu penso muito Porque No início da minha infância Eu tive quem me ensinasse Me ensinasse a bordar Costurar Fazer crochê E isso Em uma certa época de desemprego Me ajudou E eu vejo que aquilo que foi bom para mim É bom para alguém também Eu penso isso muito Os enfrentamentos das barreiras Para a continuidade da obra A obra de Deus Ela Não é só espiritual Ela é também Como Jesus naquele dia Ia com aquela multidão E ele se preocupou Com aquele povo Que tinha para eles comer Então Eu como pastorei Assim Esses anos Eu me preocupo muito Com o bem-estar dos irmãos Não faço nada Porque não posso Mas Quando eu estou aqui Que um irmão diz Pastora Eu estou precisando Que a senhora ore por mim Que eu estou querendo um emprego Pode ser um emprego Que for assim Ele está ganhando um dinheirinho Aquilo é uma felicidade muito grande Minha Irmão Porque É muito bom Quando você Para mim Uma pessoa Ele é completo Ele é gente Quando ele tem Deus E ele tem um emprego Né Um emprego É digno Todos nós De um emprego Né Eu creio De um dia Eu vi uma oficina De meninas Trabalhando Aprendendo Tendo muitas profissões boas Eu acredito Nesse projeto Eu creio Que Deus vai Abençoar Abre as portas Do céu Com algo Para assim Na vida de alguém Prosperar Para nos ajudar Para essa obra Um dia Eu venho aqui Na cidade de Camposal Irmã Elí Eu creio Em nome de Jesus Todo ano No mês de setembro É comemorado O início dos trabalhos Da Casa da Benção No município É praticamente Uma semana De cultos abençoados Juntando as congregações E a sede Esse evento Tem salvado Várias vidas Sendo esse O objetivo Principal Além da palavra Ministrada Por pastores Colaboradores Da obra Vem cantores Missionários E evangelistas Juntam-se sempre Uma multidão Para adorar ao Senhor Esses dados De palavra De apoio De um conforto E saem saciados O evento Acontece sempre Ao ar livre O que gera Mais despesa Pois o espaço Da atual sede É muito pequeno Por isso A necessidade De um ambiente melhor O qual A obra que foi iniciada E continua parada Supriria toda Essa necessidade Como é deixar tudo Para servir a Cristo Se dar para a obra Esquecer do próprio eu Pelas pessoas E pela obra de Cristo É muito grande Essa dificuldade Eu nasci De uma família Bonita Mas Em uma certa Idade Da minha vida Eu tive dificuldade Com a minha família Veio uma separação De meus pais E Nessa separação Eu sofri muito Assim Angosta Desgosto Porque eu não Entendia Eu não aceitaria Mas eu tive Avôs bons Que me acompanhou Cuidou de mim Me orientou E eu vivi Uma vida feliz Com Cristo Com a minha família Através De essa família Meus avôs Mas Nesses anos Eu Nessa dificuldade Esses anos todos Eu tirei Assim Um aprendizado Tão bom Para a minha vida Que Nesses dias Ruins Eu tirei Coisa boa Por quê? Porque hoje Eu tenho que Falar para alguém Que a pessoa Ele só não é Alguém na vida Se ele não quiser E com essa dificuldade Eu aprendi Assim Que O que eu passei Meus filhos Não viessem Passar E que Quando eu vejo Alguém Estar passando Essas lutas Que eu passei Eu tenho Uma palavra Amiga E eu tenho Algo para falar Para elas Como eu Como eu Convivi Esses anos E como eu Levei A minha vida Bacana Ao lado De meus avôs Recebendo conselhos Dele A orientação Que eles diziam Que eu fizesse Eu fazia O que não era Para fazer Eu não fazia Então Eu abdicio Meus avôs Então Eu vejo Assim Que nos momentos De dificuldade Se você temer A Deus E amar a Deus Você tem Tudo na vida E Essas pessoas Hoje Eu sei dizer Tenha paciência No Senhor Se comporte Diante de Deus Porque ele Ele é o criador Que todos nós Necessitamos Obedecer a Deus Para nós Viver bem Independente De quem está Ao nosso lado A nossa dependência Verdadeiramente É com Deus Deus Nós dependemos De Deus Então É difícil Mas é gostoso Porque A comunidade Eles É minha família A comunidade É meus companheiros E tenho Dedicado A minha vida Eu não passeio Eu não tenho viagem Eu dediquei A minha vida Esse povo E o povo Acho que Se alguém tirar O povo de mim Acho que Eu não passo A viver mais Porque é tudo Para mim Eu estar ao lado De alguém Alguém ao meu lado Que mesmo Nessas dificuldades Deles Eu estou Sempre aconselhando Orientando E orando E Às vezes Algo da minha vida Eu nem vejo Passa por mim Quando eu vou Dar de conta Eu já tenho Até passado Que eu não tenho Nem visto Então É tudo na minha vida É como você saber Que você é um professor Que você é um professor E você tem que estudar Bastante E procurar conteúdo Porque você vai passar Aquele conteúdo Para seus alunos Assim é como eu É a minha própria vida É o povo Porque a cada dia Eu estou estudando A palavra de Deus Procurando esse conteúdo Porque eu tenho Uma responsabilidade De hoje Hoje Às vezes pela manhã Ou à tarde Ou à noite Eu tenho que pregar Para alguém E eles necessitam Dessa palavra Amiga de Deus E então É a minha própria vida Eu me alimento Através de você E você Através de mim E termina Que todos Alimentamos de Deus É isso Que eu me sinto feliz E reconheço Na minha vida Eu acredito Nessa obra Meu nome é Cistra Conhecida como A irmã Cistra Da Casa da Benção Eu Quero Aqui saudar A todos Com a rica paz Que vem do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E Quero dizer Também Que Os que confiam No Senhor Serão como Os montes de ciãos Que não se abalam Está escrito No Salmo 125 E Também Agradecer Ao nosso Deus Por tudo Que ele tem feito Na minha vida Não só na minha vida Mas na vida Dos meus familiares Os livramentos As bênçãos Que o Senhor Tem nos concedido E quero lhe dizer Que o Senhor Tem feito muito Na minha vida Mas A minha bênção Que eu considero Até hoje Maior Foi o livramento Do Do meus filhos Principalmente A salvação Que foi Do meu filho Elton O mais novo Que todos Sabe aqui Pra quem conhece Ele era um menino Muito Travês Gostava muito De aventuras Como por exemplo Em pinamoto Festas Mulheres E E pra mim Seria impossível Porque quando Eu ia falar De Jesus Pra ele Ele dizia Não se preocupe Que eu nunca Vou ser crente Mas como A palavra de Deus Fala Que os que confiam No Senhor Serão Como os montes Eu continuei Perseverando No Senhor Buscando Orando As noites Passava as noites Em claro E hoje Eu posso lhe dizer Que o Senhor Nos deu vitória Está com dois anos Que meu filho Está nos câmios Do Senhor E eu quero Primeiramente Agradecer a Deus Louvo e agradeço A Deus Todos os dias Da minha vida E também Quero agradecer Aqui A minha pastora Ao irmão Antônio Marco E todos os Queridos irmãos Em Cristo Que me ajudaram Em oração Esse é o meu testemunho E quero dizer Pra você mãe Que tem filhos Que estão no mundo Que acha Que não tem solução Acredite no Senhor Seja firme Insista Porque o Senhor É fiel E Ele nos dá vitória A força De nós mesmo Nós não podemos Fazer nada Mas O Senhor É soberano E Ele pode Mudar E fazer esse milagre Na vida Dos meus filhos Tenho demais Testemunho Demais Das maravilhas Que Deus Tem feito Na minha vida E na vida Daqueles Que juntamente Com a igreja Temos orado E Deus Abençoado Fui muito Criticada Quando aceitei Jesus Como único E salvador Mas É como diz o Salmo Eu confiar Confiei E vim Porque era um vazio Que só Jesus Podia preencher Nem eu sabia Por que tanto Mas só agora Como eu já disse Eu entendo Porque Deus Tinha algo Para fazer Na minha vida Porque quando Eu entrei na igreja Era uma pessoa Totalmente amarga Se alguém Me fizesse um mal Eu queria que Deus Detonasse naquela hora Derrubasse até o céu Matasse Mas hoje Eu já vi o poder De Deus Principalmente Essa semana Quando O inimigo Se levanta Quando você Tem uma obra De Deus Quando Deus Tem uma obra Para lhe entregar E Ele Se levanta Contra você Mas só agora Eu entendo O que Deus Tem feito Na minha vida Porque Ele Só tem me mudado Muitas pessoas Como eu disse Que o meu desejo Era que Deus Matasse a lei Hoje eu consigo Trazer para a igreja E falar de Jesus E ainda hoje Eu falei Que a única Vingança que eu quero Que seja trabalhada No coração Dessas pessoas É o amor de Deus Porque só Ele Pode Transformar Porque a minha amargura O meu ódio Não muda ninguém Só cada vez mais Vai encher o mundo De pessoas ruins E perversas Como era antes E eu glorifico A meu Deus Principalmente Por estar aqui Nessa igreja Onde eu vejo Várias curas Benças Pela humildade Das pessoas Porque A maior virtude Do ser humano É a humildade E quando E você buscar a Deus Porque só em Deus A gente resolve E cada dia mais Eu glorifico A meu Deus E agradeço A Ele Pelas bênçãos Maravilhas Que Ele tem feito Na minha vida Na vida De minha família De meus filhos Pode vir o que vier Como diz no Salmo 91 Mas eu estou Com Deus E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus 1 2 3 1 2 2 2 6 5 3 Pastor, então essa daqui é a obra que até o momento está parada Isso, essa aqui é a obra que está parada Nós só conseguimos deixar ela até ali Você vê que está com tanto tempo que está parada E que o pessoal aqui da região Esses meninos que ficam aí soltos, desocupados Já estão até começando a derrubar os muros Já tem um pedaço de muros aí até derrubar Bem, aí aqui a senhora tem uma base de quantos metros é? Aqui é 40 metros de frente e de fundo Ela é 55 55 Vamos entrar até o interior dela para a gente ver Como é que seria essa obra Por dentro Pastor, o que teria aqui? Aqui teria um refetório, teria... Aqui mesmo, essa aqui é somente o corpo da igreja mesmo Daqui até o final é o corpo da igreja É o corpo da igreja Agora lá para frente tem muito terreno E a gente, o projeto da gente era que... Fazer a igreja e terminar a igreja Fazer a casa pastoral, banheiros e fazer uma cantina E também da cantina fazer um xarifado para guardar aquelas coisas da igreja Uma cortina, alguma cadeira quando ela precisa se tirar para depois consertar Guardar as coisas da igreja, né? Um banheiro feminino, masculino e uma cantina E sala de aula para ensinar as crianças Porque também eles precisam ter essa sala mais separada da igreja Porque o ensinamento de uma criança não é como o ensinamento de um adulto A gente tem esses projetos, né? Muito bem, e a gente pode ver que pela imensidão da obra Ela poderia abrigar até os missionários que viessem ajudar na obra Abrigar até pessoas que precisassem de uma palavra, de um conforto É verdade, isso é isso, né? E se você quiser ir até mais lá na frente para a gente ver Até a gente vá, agora Com as obras paradas por dificuldades financeiras Os vândalos aproveitam para destruir um trabalho tão suado E a gente já pode até perceber, pastora, né? Que como a obra está parada, aí tem vândalos, né? Que destrói, né? Aí já é mais um prejuízo a mais para a igreja, né, pastora? A gente vê, olha A quantidade de tijolo que já tem quebrado Isso já é um prejuízo, por conta que a obra não pôde dar continuidade Por isso, o clamor aos irmãos e a quem sentir no coração de ajudar essa obra a dar continuidade E assim, dá melhores condições para membros, visitantes e necessitados de terem uma casa de apoio Levando a palavra de Deus e salvando vidas em nosso município E aqui nós temos uma quantidade de tijolo que você vê Que esse pessoal, eles quebraram e destruíram E a gente não pode estar todo dia Quando tem trabalhador, não A gente traz o material E aí ajeitando devagarzinho O pouquinho que sobrou Que era o que a gente tinha até já quebrado Mas nós estamos aqui Esse terreno é o que a gente pretende fazer Sala de aula aqui de ensino para criança Banheiro, uma casa pastoral É isso que a gente faz Banheiro masculino e feminino É esse terreno aqui Tem muito espaço, né? Tem, tem muito espaço Então fica aí, pastora Quem puder ajudar Para que essa obra dê continuidade Pode fazer depósito, né? É, pode sim Pode vir na igreja Pode vir na igreja Pode vir até conhecer o nosso trabalho Eu sou uma mulher que meu trabalho é conhecido Eu estou reentuando, como eu falei Do dia 23 de janeiro de 99 17 anos vai fazer agora Que meu trabalho tem sido dedicado para a comunidade E também com mesmo essa mulher Que tem essa dificuldade Mas aquilo, eu tiro a água que eu comei E tudo meu é para cuidar da obra de Deus Mas chegou uma hora que não dá mais Não tem como Então aí essa obra parada Grandes dificuldades Aí está aí já até paredes caindo Que estão destruindo Porque eu não posso terminar E estou pedindo que alguém veja assim E possa olhar para essa obra E nos ajudar Que nós vamos agradecer E o que vai mais agradecer ao Senhor E eu creio que Deus o abençoar Nosso objetivo é fazer a obra do Senhor Ajude a esse ministério Conforme você sentir no seu coração Deposite um dízimo Ou oferta de fé Esse ministério tem seriedade Em levar a palavra de Deus A muitos que ainda não conheceram Verdadeiramente a Cristo Dar o dízimo É reconhecer que tudo aquilo que nós temos Vem do Senhor Significa devolver uma pequena parte De tudo aquilo que Deus derrama Nas nossas vidas Quando temos o coração grato Certamente damos com alegria Observe os versículos Cada um dê conforme determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama A quem dar com alegria Segundo Coríntios Capítulo 9 Versículo 7 Trazei Se você sentir o coração De depositar uma oferta de fé Nessa obra Para que der continuidade Para que projetos sejam realizados E suporte dado aos necessitados Deposite um dízimo Ou uma oferta de fé Na seguinte conta Ou se preferir conhecer a obra E dar a sua ajuda pessoalmente A igreja está localizada Na rua 21 de Abril Número 74 No bairro Alto Alegre Próxima A Policlínica de Campos Salles, Ceará CEP 63-150-000 Ou se preferir entrar em contato Ligue DDD 88 3533-2447 Ou DDD 88 99436-3766 Ministério Casa da Benção A Igreja da Família A Igreja da Família O DDD 88